Capítulo 3 Vasalisa A botas vermelhas, avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe Essa boneca é para você, meu amor Sussurrou a mãe e da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula Que como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida Essas são as minhas últimas palavras, querida Disse a mãe Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer Você receberá ajuda Guarde sempre a boneca Não fale a ninguém sobre ela Dele de comer quando ela estiver com fome Essa é a minha promessa de mãe para você Minha bênção, querida E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo Onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lados E a mãe morreu A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo No entanto, como o campo arrasado pela guerra A vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos E ele desposou uma viúva com duas filhas Embora a nova madraça e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas Havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos Que o pai de Vasalisa não percebia Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa Elas a atormentavam Forçavam-na a servir de criada Mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse Elas a detestavam Porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia desse mundo Ela era também muito bonita Seus seios eram fartos Enquanto os delas definhavam de maldade Ela era solícita e não se queixava Enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas Como ratos no monte de lixo à noite Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa Vamos combinar de deixar o fogo se apagar E então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta Para ir perder fogo para nossa lareira a Baba Yaga, a bruxa E quando ela chegar até Baba Yaga Bem, a velha irá matá-la e comê-la As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão Por isso, naquela noite Quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha A casa estava completamente às escuras Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil! Reclamou a madrasta É claro que não temos fogo E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade Minhas filhas não podem ir porque têm medo Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga E conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo novo Ora, está bem Respondeu Vasalisa inocente É o que vou fazer E foi mesmo A floresta ia ficando cada vez mais escura E os gravetos estalavam sobre seus pés Deixando-a assustada Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental E ali estava a boneca que a mãe ao morrer havia lhe dado Só de tocar nessa boneca eu já me sinto melhor Disse Vasalisa carinciando a boneca no bolso A cada bifurcação da estrada Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia Sim, não, para esse lado ou para aquele lado E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão Enquanto ia caminhando seguindo o que sentia estar emanando da boneca De repente um homem branco no cavalo branco passou galopeando E o dia nasceu Mais adiante um homem vermelho passou montado num cavalo vermelho E o sol apareceu Vasalisa caminhou e caminhou E bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga Um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre E imediatamente fez-se noite A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir Com o fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral Ora, Baba Yaga era uma criatura muito terrível Ela viajava não num coche nem numa carruagem Mas num caldeirão com o formato de um graal que voava sozinho Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão E o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto E o caldeirão veio voando pelo céu Com o próprio cabelo sebento Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo De modo que os dois se encontravam a meio caminho Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele Adquiridas de seus contatos com sapos Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados E tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha Amarelas e escamosas E andava de um lado para o outro sozinha Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos Das mãos e dos pés E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos Vasalisa consultou sua boneca É essa a casa que procuramos? E a boneca a seu modo respondeu É, é essa a casa que procuramos E antes que ela pudesse dar mais um passo Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vasalisa aos gritos O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo Respondeu a menina estremecendo Está frio na minha casa, o meu pessoal vai morrer Preciso de fogo Ah, sei Retrucou Baba Yaga rabugenta Conheço você e o seu pessoal Bem criança inútil Você deixou o fogo se apagar O que é muita imprudência Além do mais O que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo Respondeu Vasalisa depois de consultar a boneca Você tem sorte Resmungou Baba Yaga Esta é a resposta certa E Vasalisa se sentiu com muita sorte Por ter acertado a resposta Baba Yaga, porém, a ameaçou Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo Antes de você fazer algum trabalho para mim Se você realizar essas tarefas para mim Receberá o fogo Se não E nesse ponto Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga De repente se transformavam em brasas Se não, minha filha, você morrerá E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre Deitou-se na cama E mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno No forno havia comida suficiente para dez pessoas E a Yaga comeu tudo Deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa Lave minha roupa Varra a casa e o quintal Prepare minha comida Separe o milho mofado do milho bom E certifique-se de que tudo está em ordem Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho Se tudo não estiver pronto Você será meu banquete E com isso Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão Com o nariz lhe servindo de biruta E o cabelo de vela E anoiteceu novamente Vasalisa voltou-se para a boneca Assim que a Yaga se foi O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo A boneca disse que sim E recomendou que ela comesse algo E fosse dormir Vasalisa deu algo de comer a boneca E também adormeceu Pela manhã a boneca havia feito todo o trabalho E só faltava preparar a refeição À noite a Yaga voltou E não encontrou nada para fazer Satisfeita de certo modo Mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha Baba Yaga zombou de Vasalisa Você é uma menina de sorte Ela então convocou suas fés criadas Para moer o milho E três pares de mão apareceram em pleno ar E começaram a raspar e esmagar o milho Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada Finalmente o serviço terminou E Baba Yaga se sentou para comer Comeu horas a fio E deu ordens à Vasalisa Para que no dia seguinte limpasse a casa Varresse o quintal e lavasse a roupa Naquele monte de estrume Disse a Yaga Apontando para o enorme monte de estrume no quintal Há muitas sementes de papoula Milhões de sementes de papoula Amanhã Quero encontrar um monte de sementes de papoula E um monte de estrume Completamente separados um do outro Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa quase desmaiando Não se preocupe Eu me encarrego Sussorrou a boneca Quando a menina enfiou a mão no bolso Naquela noite Baba Yaga adormeceu roncando E Vasalisa tentou catar as sementes de papoula Do meio do estrume Durma agora Disse-lhe a boneca Depois de algum tempo Tudo vai dar certo Mais uma vez A boneca executou as tarefas E quando a velha voltou Tudo estava pronto Ora, ora Que sorte é sua De conseguir acabar tudo Disse Baba Yaga Falando sarcástica pelo nariz Ela chamou seus fiéis criados Para prensar o óleo das sementes E novamente Três pares de mão Apareceram e cumpriram a tarefa Enquanto a Yaga Estava besuntando os lábios Na gordura do cozido Vasalisa ficou parada por perto E aí O que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga De mau humor Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa Pergunte, ordenou Yaga Mas lembre-se Saber demais Envelhece as pessoas Antes do tempo Vasalisa perguntou Quem era o homem de branco No cavalo branco Ah, respondeu a Yaga Com carinho Esse primeiro É o meu dia E o homem de vermelho No cavalo vermelho Ah, esse é o sol nascente E o homem de negro No cavalo negro Ah, sim Esse é o terceiro E ele é a minha noite Entendi Disse Vasalisa Vamos, vamos Minha criança Não quer fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa Vasalisa Estava a ponto de perguntar Sobre os pares de mão Que apareciam e desapareciam Mas a boneca começou a saltar Dentro do bolso E em vez disso Vasalisa respondeu Não, vovó Como a senhora mesma diz Saber demais Pode envelhecer a pessoa Antes da hora É Disse Yaga Inclinando a cabeça Como um passarinho Você é muito ajuizada Para a sua idade, menina Como conseguiu isso? Foi a bênção Da minha mãe, vovó Disse Vasalisa Com um sorriso Benção Guinchou Baba Yaga Benção Não precisamos de benção Nenhuma aqui nessa casa É melhor você procurar Seu caminho, filha E foi empurrando Vasalisa Para o lado de fora Vou lhe dizer uma coisa, menina Olha aqui Baba Yaga tirou uma caveira De óleo escandescentes Da cerca E a enfiou na vara Pronto Leve esta caveira na vara Até a sua casa É isso Esse é seu fogo Não diga mais uma palavra sequer Só vá embora Vasalisa ia agradecer a Yaga Mas a bonequinha no fundo do bolso Começou a saltar para cima e para baixo E Vasalisa percebeu Que devia só apanhar o fogo E ir embora Ela voltou correndo para casa Seguindo as curvas e voltas da estrada Com a boneca lhe indicando o caminho Era noite E Vasalisa atravessou a floresta Com a caveira numa vara Com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos Dos olhos, do nariz e da boca De repente Ela sentiu medo dessa luz espectral E pensou em jogá-la fora Mas a caveira falou com ela Insistindo para que se acalmasse E prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas Quando Vasalisa ia se aproximando da casa A madrasta e suas filhas olharam pela janela E viram uma luz estranha Que vinha dançando pela mata Cada vez chegava mais perto Elas não podiam imaginar o que aquilo seria Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa Indicava que ela a essa altura estava morta Que seus ossos haviam sido carregados por animais E que bom que ela havia desaparecido Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela Correram na sua direção Dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído E que por mais que tentassem acender um Ele sempre se extinguia Vasalisa entrou na casa Sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido A perigosa jornada E por ter trazido fogo para a casa No entanto A caveira da vara ficou observando Cada movimento da madrasta e das duas filhas Queimando-as por dentro Antes de amanhecer Ela havia reduzido às cinzas Aquele trio perverso Inscreva-se no canal Deixe o seu like e compartilhe Tchau 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 Tchau